Abri o MEI e nunca paguei. E agora? Será que o CPF fica sujo? Dá para continuar usando o CNPJ? Calma, fica aqui comigo que nós vamos entender juntos o que acontece nessa situação e como você pode resolver. Vamos lá? Não pagar o MEI pode causar problemas como o CNPJ inapto, multas e juros acumulados, o valor da dívida passar para o CPF do titular do MEI, exclusão do Simples Nacional e até o seu tempo de contribuição do INSS é prejudicado. Mas vale lembrar, o CNPJ só fica inapto depois de dois anos sem pagamentos. Então você ainda não corre esse risco se tem uma ou duas guias dás em atraso. Mesmo assim, a partir do primeiro atraso, os benefícios do INSS já estão em risco e a exclusão do Simples acontece depois de um ano sem pagamento. Para saber mais sobre o CNPJ inapto, é só clicar nesse card aqui. O primeiro passo para resolver essa situação é saber se o CNPJ está ativo ou inapto. Para isso, você pode usar o consultor de CNPJ da Contabilizei. O link está aqui na descrição. Vamos ver na tela como consultar? Coloque o seu CNPJ no campo indicado, selecione o CAPTCHA e clique em Consultar. Desça a página e no campo Situação Cadastral, você vai identificar se a sua empresa está ativa ou inapta. O segundo passo é gerar e pagar todos os dás atrasados. Você pode fazer isso pelo portal do CIMEI. O link também está na descrição. O passo a passo é clique em MEI e coloque os seus dados de acesso, que são CNPJ, CPF e Código de Acesso. Se não tiver o código, você pode criar um clicando em Solicitar ou Alterar Código. Depois, clique em Cálculo e Declaração, PGMEI, Consulta Extrato barra Pendências e Consultar Pendência no CIMEI. Aqui vão aparecer todos os seus débitos. Selecione todos e clique em Gerar DAS. Mas, Ju, eu preciso pagar tudo de uma vez? Não! Você pode parcelar esse pagamento pelo portal CIMEI, principalmente se o valor for alto. Lembrando que a primeira guia precisa ser paga antes do vencimento para efetivar o parcelamento, ok? Eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima com um tutorial detalhado de como fazer o parcelamento. Aproveita para dar um like no vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários. Por fim, o terceiro passo é fazer a Declaração Anual do MEI. Essa Declaração deve ser feita todos os anos, sempre de janeiro a maio, informando o faturamento do ano anterior do seu MEI. E ela é obrigatória mesmo para quem ainda não faturou. O passo a passo da Declaração também é no portal do Simples Nacional, no menu DAZEN e CIMEI. Deixei o link aqui na descrição, ok? Na tela inicial, preencha o seu CNPJ no campo indicado. Depois, selecione o ano-calendário em questão e Continuar. Na próxima página, você deve colocar o faturamento anual do seu MEI. Depois, responda se você teve um funcionário do período e clique em Continuar. Na tela seguinte, aparecem todos os dados gerados no ano. Agora, é só clicar em Transmitir e salvar o recibo. Ah, se a Declaração Anual da ZEN e CIMEI for entregue em atraso, ou seja, depois de maio de cada ano, isso gera uma multa. Você tem 30 dias depois da emissão para pagar a multa com desconto de 50%, no valor de R$25. Depois disso, a multa fica no valor original, que é R$50 mais os juros. Vale lembrar que se não pagar essa multa dentro do prazo, ela só pode ser gerada em outro portal da Receita, ok? Mas isso é papo para outro vídeo. Deixe aqui nos comentários se você quer saber mais. Você pode pagar a multa no mesmo portal do Simples, onde gerou as guias. Para isso, clique em MEI, Cálculo e Declaração e Consultar da ZEN e CIMEI. Na tela seguinte, selecione o CAPTCHA e clique em Prosseguir. Aqui, você consegue ver todas as declarações entregues e também gerar a multa, que se chama MAED. Basta clicar no botão da coluna DARF, na linha do ano em questão. No fim das contas, se você não pretende usar o MEI, vale a pena dar baixa para evitar novas cobranças e o acúmulo de dívidas. Sem a baixa, o CNPJ continua ativo e com isso os boletos DARF continuarão sendo gerados. Mas, se você vai manter o MEI, pode consultar se o CNPJ voltou a ficar ativo depois de quitar as pendências, usando novamente o consultor de CNPJ da Contabilizei. Quer dicas imperdíveis para não errar no parcelamento do MEI? É só assistir esse vídeo aqui. Se você realmente não vai seguir com o MEI, descubra quanto você pagaria de imposto migrando de MEI para a EME com esse vídeo aqui. Obrigada pela confiança e até a próxima. Tchau! Tchau!